No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 14 e o verso de número 27, glória a Deus, aleluia, uma palavra, né, uma palavra aí, Jesus iniciando aí um diálogo com os seus, olha que palavra linda, olha que palavra forte, olha que palavra tremenda, de ânimo, né, uma palavra de convicção, de confiança que ele ministra ao nosso coração, glória a Deus. É, João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, glória a Deus. Isso, pode ficar aqui, pode ficar aqui, isso, fica aqui do meu lado, pra você me calçar aqui, caso, ó, glória a Deus. Meus irmãos, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, alguém me disse esses dias, me questionando não, mas eu percebi um ponto de dúvida, essa pessoa me disse assim, por que que vocês, crentes, sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, parece que vocês nunca se abatem com nada, parece que vocês nunca se abalam? Eu tenho visto nesses últimos dias, pastores, irmãos, irmãs, cantando, adorando a Deus, pregando a Deus, é, nesse tempo de, é, como que eles estão chamando de, de social, como é que é? isolamento social, isolamento social, e eu tenho visto aí nas internets, eu tenho ouvido nas casas, nas ruas, por onde eu passo, e eu tenho, eu consigo detectar, quando eu passo por uma rua, que em uma determinada casa, está tocando um hino, e tem alguém cantando, eu já logo defino que ali mora um crente, e essa pessoa me disse, pastor, me fala o que que acontece com vocês, que parece que vocês não se abalam, claro, eu muito me alegrei, eu muito me animei, né, e essa palavra é uma palavra, é a palavra que eu dei de resposta a essa pessoa, é simples, não é porque nós somos super, não é porque nós temos um poder, além do alcance, não, não, nós somos pessoas normais, bem normais, e nós nos afligimos, nós nos angustiamos, nos preocupamos, nós temos dúvidas e incerteza, mas não nos deixamos dominar por essas dúvidas e incertezas, nós temos angústias e aflições, porém, essas angústias e aflições, não tem o poder de nos dominar, essas angústias, aflições, adversidades e problemas, eles não dominam o nosso coração, eles nos preocupam, porque temos que nos preocupar, devemos nos preocupar, porque faz parte da vida essas situações, o próprio Jesus disse aos seus, no mundo tereis aflições, mas ele nos diz, tem bom ânimo, ele está dizendo, vai ter aflição, mas não desanima, continua, persevera, luta, vai em frente, segue em frente, aonde não der para você passar, tenha certeza, eu vou dar um jeito para você passar, essa é a convicção que nós, que servimos a Jesus, nós temos, essa é a convicção que nós temos, de que ele, não entra em crise, os problemas, não chegam nele, não afetam, a sua divindade, esses problemas, não chegam diante de Jesus, e deixam Jesus preocupado, não, Jesus tem uma solução, uma resposta para tudo, a Bíblia diz que o nome de Jesus está sobre todo o nome, todo o nome, e nesse todo o nome, nós podemos colocar aí, aflição, angústia, problema, levante, interesses políticos, vírus, coronavírus, e toda sorte de desgraça, que tem tentado assolar a nossa vida, Jesus está acima de tudo, é isso que nos move, foi essa resposta que eu dei para essa pessoa, nós temos aonde pegar, o nosso Jesus é vivo, o nosso Deus é um Deus vivo, a sua palavra nova, a cada manhã, a sua palavra, todo dia, traz vida para a minha vida, e eu pude ver no semblante dessa pessoa, uma alegria, eu pude perceber no semblante dessa pessoa, um desejo de conhecer esse Jesus, aleluia, que outrora foi apresentado a mim, e eu sem dúvida, sem titubear, entreguei a minha vida, nas mãos dele, e até hoje, eu e a minha casa, temos sido cuidados, pelas mãos minuciosas, e perfeitas, do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, olha aqui que palavra linda, pastor Elias, os que não vivem para Cristo, vivem em uma incógnita, sem saber o que fazer, Deus abençoe, pastor, palavra aqui para fechar essa breve introdução, glória a Deus, e você que está conosco, Deus é maravilhoso, nessa palavra que nós fizemos menção de João 14, 27, Jesus inicia um diálogo com os seus, pelo menos com aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo falar, porque muitos seguiam, muitos estavam em volta de Jesus, mas nem todos tinham disposição de ouvir, disposição de ouvir, quando se fala de ouvir, principalmente lá no livro do Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, aquela palavra no original está dizendo assim, aqueles que tem ouvidos, obedeça o que o Espírito diz à igreja, então todos, nem todos que estavam ao redor de Jesus, tinham disposição de ouvir, ao ponto de obedecer, mas ele vem dizendo acerca de uma paz, ele inicia esse diálogo dizendo assim, deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, ele está deixando, dizendo que vai deixar para os seus, uma paz que o mundo não dá, que o mundo não dá, meus irmãos, que paz que o mundo pode nos oferecer, que paz que essa sociedade pode nos oferecer, essa sociedade, em especial aqueles que estão lá, que eram para estar nos defendendo, e falo isso de uma forma mundial, muitos estão trabalhando para o bem, mas muitos estão, muitos estão trabalhando contra, 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 e isso não tem como gerar paz, a divisão não gera paz, a união gera paz, a divisão não, nós vivemos em tempos onde homens, aparentemente com intenções pacíficas, pacíficas, homens que foram colocados, que estão em um determinado lugar, e foram colocados ali para gerar paz, eles estão, muitos desses homens, com uma intenção pacífica, aparentemente pacífica, mas na verdade o que nós vemos, é que esses homens, por trás de tudo isso, eles estão se armando, eles estão se preparando, eles estão se dispondo para uma guerra, eles estão se preparando, eles estão se capacitando, para espalhar uma guerra, para deflagrar uma guerra, e não pacificar, e não pacificar, essa é uma realidade que nós estamos vivendo, o mundo real, ele não nos, no mundo real no qual nós nos deparamos, estamos nos deparando com situações, estamos nos deparando com situações, de descasos, oportunismo, falsidades, mentiras, egoísmo, e maldade em todos os níveis, em todos os níveis, e em todas as proporções, que tem se levantado, para nos abater, em contrapartida, Jesus vem com essa palavra, e diz assim, eu deixo a minha paz, uma paz, que o mundo, não tem capacidade de dar, uma paz, que o mundo, nunca vai proporcionar, esse mundo, não proporciona a paz, nós só temos paz, em Jesus Cristo, nós só temos paz, permitindo que a sua palavra, entre no nosso coração, gera a mudança, gera a transformação, gera em nós, um desejo de conversão, um desejo de converter, de mudar o nosso passo, mudar o nosso rumo, e voltar esse rumo, para Jesus, glória a Deus, por isso, Jesus diz, que ele nos dá a paz, que o mundo, não pode dar, Jesus é o nosso, maior exemplo, Jesus, é o nosso, maior exemplo, a ser seguido, por quê? Porque em meio, a tanta confusão, que aconteceu, em seu redor, ele se manteve calmo, em meio, a tudo, que aconteceu, ao seu redor, ele se manteve calmo, ele não perdeu, a paz, na hora, que o ódio, humano, chegou no seu ápice, chegou no seu ápice, ele descansou, no amor do pai, eu vou repetir isso, porque eu acho lindo, essa parte, que eu vou falar para você, quando, na hora, no momento, em que o ódio, gerado, dentro do coração, do homem, tomou, proporções, astronômicas, chegou ao seu ápice, Jesus, em paz, descansou, nos braços, do pai, olha que palavra linda, por isso, que ele, que ele inicia, esse diálogo, com os seus, dizendo assim, deixo a minha paz, a minha paz, eu vos dou, e ele continua, dizendo, não turbe, o vosso coração, não se atemorize, turbar, é um verbo, transitivo, direto, pronominal, que significa, causar, ou sofrer, perturbação, se turbar, significa, se desequilibrar, aí Jesus diz assim, não desequilibre, o seu coração, não, não permita, que o desequilíbrio, tome conta, da sua vida, em meio a essa situação, em meio a essa adversidade, em meio a essa adversidade, em meio a esse problema, se mantenha uma pessoa, equilibrada, se mantenha uma pessoa, convicta, convicta dos seus valores, convicta dos seus princípios, convicta da sua fé, glória a Deus, aleluia, e eu quero aqui, fazer uso, dessa palavra, e compartilhar com você, pelo menos, três benefícios, de se preservar, a paz de Cristo, no seu coração, três benefícios, que existe, na vida daquele, que preserva, a paz de Cristo, no seu coração, glória a Deus, Deus, o primeiro benefício é esse, quem tem a paz de Cristo, dominante no seu coração, tem uma fé ativa, para continuar crendo, quem tem a paz de Cristo, dominante no seu coração, apresenta uma fé ativa, e continua crendo, uma fé ativa, não uma fé de palavra, não uma fé gestual, não uma fé aparente, mas uma fé ativa, pastor, que fé ativa é essa? Fé ativa, é aquela fé, que nós temos, diante da adversidade, que nós temos, diante da, da convicção do mundo, de que nós não vamos conseguir, mas nós temos fé, que nós vamos conseguir, uma fé ativa, diante da porta fechada, uma fé ativa, diante da enfermidade, uma fé ativa, diante do problema, na família, uma fé ativa, mediante ao caos, meu irmão, permaneça com fé, não perca a sua fé, quem tem paz, não perde a fé, então não perca a paz, mantenha-se com fé, glória a Deus, outro benefício, que existe na vida, daquele, daquele, que tem a paz de Cristo, no seu coração, preste atenção, quem tem a paz de Cristo, no seu coração, tem força, para continuar lutando, quem tem, a paz de Cristo, dominante, no seu coração, tem força, para continuar lutando, nem que seja, se arrastando, mas continua lutando, nem que seja, chorando, nem que seja, com medo, nem que seja, com receio, mas continua lutando, tem força, por quê? Porque a paz de Cristo, é que domina, o coração dessa pessoa, terceiro, quem tem, a paz de Cristo, permanece, obediente, aos princípios, estabelecidos, pela palavra, de Deus, essa pessoa, não desiste nunca, não negocia, seus valores, essa pessoa, não se corrompe, com esse mundo, não se conforma, com esse mundo, não toma, a forma desse mundo, com esse mundo, tenebroso, quem tem, a paz de Cristo, permanece, obediente, meu irmão, eu convido você, a junto comigo, darmos início, permanecermos, obedientes, a essa palavra, essa palavra, que eu fiz menção, deixo-vos, a minha paz, e a minha paz, eu dou, eu vos dou, não a paz, que o mundo dá, não se turbe, o vosso coração, e nem se atemorize, nem se aterrorize, nem tenha medo, mas permaneça firme, fiel, e lutando, glória a Deus, eu quero, encerrar, essa live, nessa hora, dizendo para você, não vamos desistir, não vamos desistir, não vamos desistir, enquanto família, não vamos desistir, nós, enquanto igreja, porque nós somos, a coluna mater, que mantém, essa sociedade, de pé, vou repetir, não vamos desistir, não vamos desistir, dos valores, da família, não vamos desistir, dos princípios, da igreja, dos princípios, nos quais, foram estabelecidos, a igreja, de Cristo, na terra, porque nós, somos a coluna, que mantém, essa sociedade, de pé, ou seja, essa sociedade, só não, se destruiu, mais ainda, essa sociedade, só não se, findou, por causa, da família, e por causa, da igreja, porque não existe, sociedade, sem família, não existe, sociedade, sem família, sem a família, original, vou repetir, sem a família, original, não existe, continuação, de uma sociedade, sadia, sem a constituição, a preservação, a manutenção, da família, original, família, original, homem, e mulher, ambos, geram, filhos, filhos, são a sequência, da sociedade, não existe, sociedade, sem uma igreja, militante, meus irmãos, Deus te abençoe, em nome de Jesus, não turbe, o seu coração, não permita, que o desequilíbrio, emocional, tome conta, do seu coração, tome conta, da sua alma, lute, pelos princípios, pelos valores, da família, lute, preserve, os princípios, e valores, da igreja, nessa terra, Deus te abençoe, meus irmãos, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, querendo nós, no domingo, ao meio dia, nós estaremos aí, fazendo uma transmissão, novamente, do culto, meio dia, com Deus, não digo amanhã, porque amanhã, nós temos compromisso, e eu não estarei, aqui nesse horário, Deus te abençoe, vamos fazer assim, eu oro por você, e você ora por mim, a nossa família, merece o melhor, de Deus, nessa terra, vamos continuar lutando, Deus está no controle, de tudo, Deus está acima, de tudo, e de todos, e você, a sua casa, a sua família, é morada, de Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, sigam com Deus, meus irmãos, até domingo, em nome de Jesus.